Salve, salve rapaziada, Léo Monteiro, aqui é o canal Yuxutai, essa daqui é a segunda luta aí da terceira rodada do torneio, é uma luta classificatória, quem ganhar passa quem perder fica, então tem o Vitor aí, 17 anos, bem mais experiente, quase 25 aí pra mais lutas, tem o Tuca com 7 lutas, 14 anos, Tuca bem mais novo, Tuca até maior né, mas bem menos experiente que o Vitor aí que já tá nessa daí faz um bom tempo já, o Vitor que já foi duas vezes, acho campeão do Thai Kids, moleque bem malandro já, aluno do Thiago Giovanni, lá da Purutai, e o Tuca é aluno da Xtreme lá do Ed, tá lá no cantinho sentado aí, árbitro central, árbitro é sempre central né, o árbitro aí é o Muricy, então o pessoal da EKB aí que veio pra dar uma força, então a gente vê aí que o Vitor normalmente ele é o cara que anda pra trás né, mas nessa luta aí ele tá andando, bom joelho ali do Vitor, então o Vitor aí tá andando mais pra frente aí cercando o Tuca, bom direto, mais um bom chute, o Tuca aí a gente dá pra ver aí que o Tuca é bem maior né, ele tá e o Tuca tá andando muito pra trás, bom chute ali também, então o Vitor ele vai ficar tentando, já deu pra perceber que ele vai botar esse direto, olha lá que o Tuca joga bastante de canhão, nossa quase pegou, Muricy delicado como sempre encostou no Vitor, quase joga o Vitor pra fora, bom direto ali, o Vitor ele faz isso bem né, ele é um cara bem equilibrado né, então ele vai botando esse golpe no corpo, aí ele bota duro esses diretos, e o Tuca jogando de canhoto ali e chutando de perna esquerda, é o Tuca ele tem jogado mais de canhoto né, então pra ele o jogo bom seria ficar naquela longa distância, chutando de esquerda, aproveitar que ele é maior e tal e pro Vitor o ideal seria ir pra dentro, principalmente porque ele é menor né, ele vai ter que ir pra dentro jogar esse direto limpo e os golpes de direita, pegar de encontro aí o Tuca, olha lá, bom chute de direita ali, Tuca responde mas o Tuca ele tenta muito golpe alto né, ele não tenta, bom direto no corpo ali do Vitor olha lá, é isso né, destro com canhoto é usar a mão e a perna de trás né, não vai ter o jab né, então você vai entrar só com os golpes diretos mas o Vitor, bom direto, bom chute ali né, do, opa, tomou mais um, um aperzinho oi, bom golpe ali do Vitor, oi, diretão ali do Tuca, mais um, o outro, boa sequência do Tuca aí no final do round aí, faltando 30 segundos aí ó lá, 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 boa aí, Tuca ali, trava bem ali o Vitor, perde a postura total ali Pão esperando muito os dois né, luta só de bom golpe no corpo, mais um, um jabzinho ali que pegou mais ou menos ali no cantinho ali, fim de round aí vamos ver o que que os, os corners aí vão falar, o que que vai ter de instrução, de mudança de jogo né pros dois lados aí, Thiago aí dando umas, dando uns toques aí, pegar, parece que é pra pegar de mão né, vamos ver aí segundo round, se vai ter alguma mudança vamos ver né, quem aqui provavelmente vai ser o adversário quem passar dessa luta na semifinal, luta contra o Yuri Piranha né que provavelmente vai ao primeiro colocado do é o primeiro colocado, bom direto ali do Vitor ali acertou bom, acertou duro ali na cintura ó, de novo ali ó, o Tuca também mandou um diretão um jab ali Tuca tem a mão dura né, mas não usa fica economizando aí tem que soltar a mão Vitor ali, mais um bom golpe no corpo ali o Vitor tá fazendo tá fazendo uma tática um pouco melhor aí ele tá conseguindo acertar mais esses golpes aí no corpo aí, jab tá acertando uns cruzados ó, mais um ali, ele bota duro esse golpe né acontece que ele tá tomando também né ó, tomou um golpe limpo ali e aí quem passar dessa luta vai enfrentar o Piranha né que é um dos caras aí que vai passar já venceu as venceu todas as lutas aí bom chute ali cara do Vitor ali já tá meio fala bom ali, jogo direto com a mão de trás já entra com o joelho com a mão da frente o Vitor já tá com a cara meio inchada ali já deu uma tomou uns golpes ali de mão ali do Tuca que já deu uma a variado bom direto ali do Vitor Tuca foi pensar em reagir já tomou um ah lá, dá pra ver ali que tomou um golpe ou outro ali que a cara ali deu uma amassada na lata bom direto ali do Vitor ah lá Thiago ali mandando ele cercar né porque ele tá meio que correndo atrás do Tuca Tuca tem que usar direto duro ali mais um no corpo agora Tuca precisa Tuca precisa chutar precisa usar esse golpe de esquerda aí que ele faz bem né então galera se você não conhece o canal Yoksutai se inscreve aí no Youtube aí clica aí embaixo aí tem um subscribe se inscreve se quiser saber notícias mais sobre Muay Thai e tudo mais vai no Facebook ou então no yoksutai.com quase todo dia tem notícia tem algo novo aí que a gente divide com vocês aí chuta meio sem força já o Tuca bom de nossa Tuca acertou um cruzado duro ali no Vitor ali final de mais um round aí vamos ver o que que vem de mudança aí pro round 3 Vitor aí tá na frente né acertou os acertou os melhores golpes aí conseguiu fazer o Tuca andar pra trás acertou esses bons golpes no corpo aí vamos ver aqui o pessoal da Camacan aí que que os juízes aí tá o Denner ali de fundo aí tem o Camilo tem o Bruno aí os três juízes aí da Camacan vamos ver o que eles vão decidir aí final dos três rounds vamos ver olha lá mais um golpe no corpo aí falta o Tuca tá bom direto ali do Tuca aí isso mas o Tuca ele dá um golpe meio que dá uma parada né ele espera muito olha lá essa hora aí pro Tuca é hora de usar o tamanho pegar esgrimar mesmo usar força ali e chutar de esquerda olha lá bom chute ali olha só vamos ver se o Ed botou alguma coisa nova aí na cabeça do Tuca aí pra esse último round aí olha lá olha aí olha lá olha aí 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 equilíbrio dele. Tá sempre firme, sempre duro, né? O Vitor, moleque, bom, hein? Opa, mais um golpe limpo ali que ele toma do Tuca, ali. Vamos ver que ele enxou ali. Olha lá, mas o Tuca não consegue trabalhar. O Tuca não... Não tá conseguindo impor, né? Ali. Ali o Bruno, ali, tava assistindo de camarote ali pra julgar, aí. Isso aqui é o canal Yoxutai, torneio Yoxutai. Muricy botando pilha nos dois, aí. Vamos lutar aqui é o último round. Mais um bom direto ali. Mano, o Vitor tá tomando muito golpe limpo, né, cara? É que os golpes não tão vindo com força, né? Mas... Tomar um golpe duro desse aí, de um moleque um pouco maior aí, vai azedar, né? Tomar cuidado lá. Último minuto aí. Aí, parece que o Tuca resolveu acordar. A gente dá pra ver ali atrás, ali, tá a Natália com o Cris, ali, que fizeram a transmissão... Fizeram a transmissão ao vivo aí pra gente. Ali tá o Natal também, Daniel, ali, filmando ali, highlight, mais imagens aí pra gente. Dá pra escutar o Ed ali falando, vamos acelerar a Tuca, vamos acelerar... Nossa! Bora, Tuca. Agora é hora de pegar de mão, é hora de correr atrás. Mais um bom direto no corpo ali do Vitinho. Oi, mais um ali no queixo. É, parece que o Vitor aí foi um pouco melhor, aí, foto peleia, tá em 360, Camacan, RL Esports, Warmap, galera aí que deu uma força, apoiou o torneio aí. Não é caveira ainda, vire caveira aí a partir de 4 reais, dá uma força pra gente, pra continuar colaborando, promovendo o Muay Thai. Os juízes deram a vitória pro Vitor Thai, vencedor por pontos. Casolari aí, entregando a placa pro vencedor. Vitor passou em segundo lugar no grupo A, vai enfrentar o primeiro colocado do grupo B. Então, Vitor e Piranha pela primeira semifinal. Valeu, rapaziada. Obrigado. Não esquece de curtir o canal e até a próxima. Valeu!